Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a reutilizar sobra de EVA para fazer uma linda lembrancinha para chá de panela. Bem gente, se vocês querem aprender, vem comigo. Para começar gente, vocês vão precisar de uma caixa de fósforo cheia de fósforo, olha só. Ó, fósforo de verdade e não é fósforo usado não, porque esse vai ser o legal da lembrancinha de hoje. Caixa de fósforo toda mulher gosta de receber porque a gente compra para a nossa casa, né gente? E essa lembrancinha, além de fácil de fazer, é baratinha também. Então vou precisar de uma caixa de fósforo, eu já cortei aqui dois pedaços de EVA, ó. Eu vou colar um aqui nessa parte de cima e outro na parte de baixo, tá bom? Música Depois colado vai ficar assim, ó. Olha só que legal. Não pode passar a colocar EVA aqui, tá gente? E nem precisa colocar aqui também não. Só colocar na parte de cima já vai dar um destaque. Aí gente, eu fiz essa conchazinha aqui com EVA também, uma cor diferente para dar mais um destaque, né? Na lembrancinha. O molde dessa concha eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, aí é só vocês darem uma passadinha lá, imprimir e copiar. Eu vou colar aqui na frente, ó. Passar um pouquinho de cola. É só colar de ladinho. E aqui, é claro, uma fita, um lacinho de fita de cetim, ó. Eu fiz. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu faço esse tipo de fita aqui, mas eu ainda não fiz um vídeo mostrando o passo a passo certinho de fazer esse lacinho. Se caso vocês queiram que eu faça esse vídeo ensinando a fazer esse lacinho super simples aqui, ó, é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, tá bom? É, agora é só passar um pouquinho de cola aqui. E colar aqui. E ficou assim, gente. Olha só que coisinha linda, fofa e ótimo presente para dar no chá de panela. E eu fiz esses outros aqui também. O molde de cada um desses utensílios vai estar na descrição do vídeo, lá no meu blog. Então é só passar lá e copiar tudinho e fazer essa lembrancinha maravilhosa. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo super fácil em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.